E durante todo o dia, várias missas foram realizadas em cidades da região. Mas o que chama a atenção no dia de Corpus Christi, são os tapetes que levaram cor para as ruas de vários lugares. Nada de trânsito hoje. As ruas na região central de Arasatuba ganharam desenhos coloridos. É dia do tradicional tapete, feito por fiéis da Igreja Católica, para celebrar o Corpus Christi. Onde Jesus caminhou, no domingo de Ramos, e Jesus vai passar por aqui. Corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, passando por nós aqui. Foi preciso o trabalho de muitas mãos para fazer o tapete, com tantas imagens diferentes. A Isabela participou pela primeira vez, e já sabe o que é preciso para fazer essa obra de arte na rua. Tem que ter vários tipos de material, como pote de café, trigo, entre outros. Tem que ter criatividade também? Tem. E você tem? Eu tenho. O momento mais esperado é ver o resultado. É gratificante no final, fica tudo maravilhoso aí. Todo mundo vem tirar foto, todo mundo elogia. Principalmente a gente, né, que está aqui fazendo, é muito gostoso daí. A gente está aqui para Deus, né? Na verdade, não é para o homem, não é para o humano. Aí tem essa procissão, onde o Senhor Bispo vem com o Santíssimo, e vai até a Praça João Pessoa, dar a benção final, passando por esse tapete, onde tem todos esses símbolos eucarísticos. Mas esse tapete colorido a perder de vista, não é tradição só aqui em Aracatuba, mas em várias cidades do interior de São Paulo, onde a criatividade dos fiéis também chama a atenção. As ruas de Potirendaba, na região de São José do Rio Preto, também ficaram mais alegres. Em Presidente Prudente, no oeste do estado, as ruas também foram preparadas para a tradicional procissão. Para completar as comemorações de Corpus Christi, teve missa durante o dia em várias cidades, com a participação de centenas de fiéis. É uma emoção tão grande que eu não tenho nem explicação. Está vivendo a Eucaristia, que é o verdadeiro Cristo no pão vivo.